fala galera isso mesmo hoje eu vou mostrar pra vocês aí o site mais barato para se comprar xbox o site é esse daí é bemol beleza pra quem não sabe a bemol ela é a patrocinadora do do manaus futebol clube ela é uma loja que fica em manaus tá ela é bem conhecida está no mercado há mais de 50 anos tem vídeo dela em parceria com a microsoft também no canal do youtube e da microsoft e é uma loja extremamente confiável tem aqui os selos de seguranças e tudo mais ebit tal consumidor.gov.br que é do do governo bom e tá aí ó o xbox one s inteira com o jogo star wars por 1619 dividindo até 12 vezes sem juros vocês vão estar botando aí o cep de vocês está consultando aí bom eu consultei o meu aí deu 130 o valor do frete aí deu 130 o preço está muito bom é o preço mais barato que vocês vão encontrar aí bemol.com.br se vocês também quiserem vocês podem estar baixando aí o o aplicativo deles aplicativo deles é essa aí ó tá aqui pra vocês esse é o aplicativo deles aí vou deixar o link aí na descrição vocês vão abrir vão estar criando uma conta aí no aplicativo vai pesquisar coloca xbox já vai estar aparecendo aqui pra vocês xbox one s dois controles 2200 um controle inteira com o jogo star wars 1619 tem o one x aqui por 2600 e é isso aí a bemol tem um aplicativo tem um site e também galera o outro preço que eu encontrei mais em conta aqui ó como vocês podem estar vendo aí na amazon aqui ó o quanto tá aqui na amazon três mil reais e com a oferta de black friday aí a promoção de black friday da amazon tá aí ó o ao digital o xbox one s ao digital no caso ele não tem leitor de discos olha o valor galera 1800 e aquele lá tá bem mais em conta porque ele tem um leitor de disco ele tá o 1620 bom e é isso aí eu vou deixar o link aí na descrição tá certo a loja bemol ela é 100% é 100% confiável tá 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 até aqui os comentários da galera aqui embaixo aí ó todo mundo usando cinco estrelas 100% confiável vou deixar o link na descrição e valeu